Era um jogo aliciante entre duas equipas da mesma cidade e também duas equipas que a partida para esta jornada, nove, ocupavam os dois primeiros lugares. O Varandinha levou a melhor e reforçou a condição de líder isolado. Já o Beira Mar caiu para a terceira posição. Primeiro e o segundo lugar, num encontro clássico muito fervoroso, com batucadas e protestos a cada ataque. As duas equipas mostraram, do início ao fim do jogo, vontade de vencer em casa. Os rapazes do Beira Mar palmilhavam com a menina redonda em busca de colocá-la no fundo das redes. E logo nos minutos iniciais da partida, surgiu esta oportunidade na marcação do livre-direto, com este remate forte para as mãos do guarda-redes Jamba e várias outras chances mais falhadas. Assim também os rapazes da vila até gritaram para golo, mas o número 17 estava fora de jogo. Mesmo com o apoio caloroso dentro e fora do campo, o resultado da primeira parte foi 0 a 0, mas com boa defesa das equipas. E em campo para a segunda metade, o técnico Chabers fez três substituições de uma sentada. E Varendinha muda o placar instantes depois. Eram 27 minutos do segundo tempo, por intermédio do número 18. Ima aproveita bem o cruzamento na grande área e inaugura o marcador. 1 a 0. Varendinha estava em vantagem e Beira Mar ainda tentou um empate, mas ainda teve de assistir um dos seus homens no relevado e saída do mesmo. E para esta primeira ronda do Campeonato Regional de Santiago Norte, o resultado ficou mesmo em 1 para Varendinha, que continua na liderança. E 0 para Beira Mar, que mantém-se na segunda posição. Beira Mar, na verdade, passou para a terceira posição porque a Esperança ganhou a ADEC e regressou ao segundo lugar por troca com o Beira Mar.